Olá meninas, tudo bem com vocês? E hoje, gente, eu vou estar aqui fazendo, falando sobre um produto, fazendo a resenha, uma pequena resenha sobre um produto, tá? Maravilhoso. Sobre uma marca que eu gosto muito de falar, é claro que tem algumas coisas, né? Nessa marca que ainda precisa ser consertada, a empresa precisa melhorar muito, né? A respeito de algumas coisas, que inclusive eu vou falar aqui neste vídeo de hoje, tá? Eu vou estar falando hoje, gente, sobre a odorata. Vou falar sobre essa base aqui da odorata, que é da linha Viva Luxo. Ó, essa base aqui, essa aqui é a caixinha dela, né? Vou tirar aqui pra vocês verem como que é. Nossa, eu achei muito lindo, sabe? Essa embalagem da odorata. É lançamento, assim, não é lançamento recente, né? Mas foi lançamento há pouco tempo essa base, que é da linha Viva Luxo da odorata, que é esse aqui, ó. Gente, não repare as minhas unhas, tá? Que minhas unhas estão precisando de fazer. Eu ainda não fiz, eu fiz semana passada. Essa semana eu tenho que fazer as unhas de novo. E é eu mesma que faço, eu não pago manicure, até porque se for pra mim trabalhar com manicure, eu consigo trabalhar com manicure. É igual cabelo. Se for pra mim trabalhar de cabeleireiro, eu consigo fazer em outra pessoa. Eu consigo escovar e chapar o cabelo de outra pessoa muito bem. Até pra fazer progressivo eu consigo, no meu cabelo eu já não consigo. Porque na gente mesmo é um pouco complicado, né? Já pra fazer na outra pessoa não, porque você fica por trás, né? Nas costas da pessoa, você vê a mechinha que você vai fazer do cabelo. Você consegue, né? E já a gente é complicado, porque você vai fazer na gente mesmo. Essa parte de trás aqui não fica bem feita. Aqui também, esse aqui também, meu cabelo é muito volumoso, né? Até fazer chapinha, no caso eu não fiz escova, né? Eu, né, só lavei, hidratei e deixei ele secar naturalmente. Depois que ele secou naturalmente, eu fui e passei só a chapa. E a chapinha, ela não é daquela chapinha grande, é a mini. Ela é mais ou menos desse tamaninho assim, ó, daquelas que leva na bolsa. Então, não ficou legal, não, essa chapinha. Então, assim, pra me fazer em outra pessoa, eu consigo fazer muito bem, mas em mim mesmo eu não consigo. Tipo assim, você vai fazer nos outros, mas você vai fazer em mim. Então, assim, se fosse pra mim fazer progressivo, em mim eu não consigo. Tenho que pagar alguém pra fazer, eu ir no salão. Mas pra trabalhar com progressivo, pra usar em outra pessoa, eu já consigo. Deixa aí nos comentários aí se vocês também são igual a minha ou se vocês conseguem fazer em você mesmo, em vocês mesmos. Então, gente, essa base aqui, ó, essa base, ela é da linha Viva Luxo. Então, a base líquida, ela é mate, ultra HD, cobertura ultra HD, né? Ela tem ácido rialurônico, alta cobertura, acabamento mate e zero óleo, né? Ou seja, quem a pessoa que quiser é... que se tiver a pele oleosa, pode usar ela, né? Porque ela é própria pra quem tem pele oleosa. Tem umas que, né, deixa a pele mais oleosa. E essa, no caso, essa aqui não. Ela é mate. Aqui tá falando, ó, que tem um toque aveludado, efeito mate, que ela é anti-suor e é a prova d'água e também é hidratante. E ela tem FPS 20. É FPS 20, né? Que previne o envelhecimento pré-fosse. E ela é... Nossa, o cheiro dela é maravilhoso. Ela é bem cheirosinha. Essa base. É... Ela é 30 ml e ela vem nesse frasco aqui, ó. É bem bonitinho. Tem aqui a tampinha. Aí aqui tem um biquinho aqui, ó. Olha só como que ela é. É pra vocês verem. Gente, olha, confesso pra vocês, tá? Eu usei essa base. É... Só que eu não tenho, assim... Não sou profissional. Aliás, eu nem sei fazer maquiagem, tá? Eu tô aprendendo ainda. É tanto que tem algumas coisas que eu ainda não tenho. E a minha pele... Ela tem imperfeições. Vocês estão vendo aí que tá vendo aqui... Esse bichinho aqui altinho... Esses pontinhos pretinhos... É... São verrugas. São verrugas. E... Engraçado que a tecnologia hoje da... De cosméticos... Eles conseguem desenvolver muita coisa, né? Acabar mancha... É... Acabar com linhas de expressão, rugas... É... Espinha. Mas eles não conseguem ainda desenvolver. Ainda não conseguem desenvolver... Alguma coisa pra poder... Pelo menos eu até agora não descobri. Não sei, né? Se vocês souberem de alguma marca que já desenvolveu... Vocês colocam aqui no comentário pra mim. Porque eu, por enquanto, até agora, não sei. Sinceramente, não sei de nenhuma marca de cosméticos... Que consegue... Que já conseguiu ou consegue desenvolver... É... Um produto de cosméticos pra poder acabar com essas ruguinhas. Ó... Vou chegar mais perto da cama pra vocês verem. É tanto que eu passei a base... E a base não conseguiu tampar. Tá falando que ela tem... É... Uma alta cobertura... Mas... Ela não conseguiu tampar. Eu usei ela. A diferença que dá pra vocês verem que tem... Que tem algum... Que eu passei alguma coisa no rosto. Né? Até que minha... É... Eu sou morena. Né? Sou morena e... E meu rosto tá um pouquinho mais branquinho. Por causa da base, né? Apesar que eu fiz a minha rotina de skincare. Eu faço todo dia. Mas duas vezes a semana eu esfolio o rosto e uso a máscara, né? Já dá uma clareada no rosto. Outra coisa que eu gostaria de falar... De ressaltar aqui, gente. Eu gostei da base. Ela é muito cheirosa. Ela realmente parece muito hidratante. E... Eu indico ela... Pra qualquer pessoa... É... Que queira comprar essa base. Porque só o frasco dela já mostra que ela é um luxo, ó. Só tem um porém. Só tem... Quando eu recebi essa máscara, eu tinha visto no site da Eldorata que... É... Lá tinha três opções de você escolher as cores. Ou seja... Tem a opção... Clara. Pra pessoas bem clarinhas. Brancas. A opção média. Que eu achei que seria pra pessoas morenas da minha cor. E a opção escura que seria pra pessoas negras. Só que daí... Essa... Essa base que eles mandaram aqui é média. Mas... Na minha pele ficou... Clara. Tipo... Pra mim, ela ainda não fica boa. Pro meu tom de pele, teria que ser uma cor mais escurinha. Eu não sei se eles mandassem o tom escuro. Se ia ficar muito... Tipo... Uma cor... Um tom muito escuro. Mas... Se mandasse a outra mais clara, é que não ia dar. Eles mandaram a média pra mim. A média... Eu achei que não combinou comigo, meu tom. Porque... Vocês podem ver aí, ó. Meu rosto tá mais claro. E aqui, meu braço. Eu não passei nada no braço. Ó, tá mais escuro. Então dá... Eu não sei, né? Talvez pode ser que seja normal. Mas eu não acho normal. Por exemplo, você passa uma maquiagem no rosto. O rosto vai ficar mais claro. Porém, seu corpo fica... Né? Aí não dá. Aí que percebe que você passou uma maquiagem, uma base. Mas que, porém, essa base não combinou com o seu tom de pele. Né? Fica assim, meio que horroroso, né? Eu já vi muita gente. Pessoas morena. Bem mais morena que eu moreno escuro. Usar uma base no rosto que... A pessoa tá com branco rosto, mas... Tá parecendo que passou um pó de arroz, né? Um trigo, sei lá, no rosto. Porque ficou muito branco e a pessoa é morena escura. E daí o... As outras áreas do corpo tá, né? Escura, então... Mas, então... O que eu falei que ia ressaltar aqui nesse vídeo de hoje, nessa resenha, é sobre isso. Porque a empresa, ela precisa muito dela. Ela tem que dar mais opções de cores. Porque não existe só pessoas brancas. Não existe só pessoas negras. Tem pessoas morenas. E moreno são vários tons de pele. Tem o moreno claro, tem o moreno médio, tem o moreno mais escurinho, sem ser a cor negra. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma base pra todos esses tons. No caso, né? Tem marca aí que eu sei, eu não vou falar o nome aqui agora, né? Porque eu não tô falando, não tô resenhando outras marcas. Tô resenhando essa base Viva Luxe da Eldorato. Mas tem outras marcas aí que tem muitas, muitos tons. Aí só falta a gente descobrir qual o tom que vai servir com a pele da gente, né? No caso aqui da Eldorato, só tinha três tons. Seria o que eu acabei de falar. Tons claro, médio e escuro. Só que agora, quando eu fui, eu passei aqui em mim, antes disso aqui, eu até fiz aqui, né? Só usei aqui a ela aqui. Eu não quis passar mais uma outra mão de base, porque ia ficar o rosto muito claro. Talvez se eu passasse mais até, cobriria aqui, ó. Mas eu não passei porque senão ia ficar muito mais claro, né? Aí eu só usei o lápis nos olhos e uma aqui na sobrancelha, fiz a sobrancelha. Só que, porém, eu não fiz uma sombrinha aqui, porque eu tô sem sombra. Eu fiz o pedido, mas ainda vai chegar. Eu tô sem blanche, fiz o pedido, ainda vai chegar. Batom, eu não usei hoje porque eu não trouxe batom, eu não tô em casa, eu estou viajando e é onde eu estou. Acabei esquecendo que eu não coloquei batom. E as outras coisas, corretivo, corretivo, contorno, é aquele iluminador, eu não tenho. Eu tenho que comprar ainda e pegar umas aulinhas aí pra eu poder aprender a fazer. Mas, então, eu tô aprendendo com a Sully, né? A Sully Rufino, que é uma grande youtuber aqui. Ela tem um canal dela aqui, Sully Rufino. E eu indico vocês assistirem o canal dela porque ela dá dicas de maquiagem, eu acho bem legal. Tô aprendendo com ela, né? Mas, enfim, ainda não tem as coisas, né? Todas as maquiagens completas. Porque tem que ter, eu acho assim, que também pra minha pele eu teria que ter o... Ah, não lembro agora, gente. Falei agora pouco, já esqueci. Eu tenho que ter, eu acho que o corretivo pra passar aqui porque eu tenho, tá vendo aqui, ó? Eu tenho olheiras. Eu tenho olheiras e eu acho que talvez o corretivo também poderia dar certo aqui pra essas verruguinhas aqui, ó. Porque vocês sabem, né? Que quando eu faço vídeo aqui no canal, eu não uso maquiagem nenhuma. Eu só uso só o lápis e a máscara de cílios, né? Minha máscara de cílios eu também não trouxe, né? Eu aproveitei o carnaval pra viajar e daí eu fui muito assim em cima da hora, muito rápido. Eu acabei esquecendo algumas coisas. Eu não coloquei batom, não coloquei máscara de cílios, que seriam os dois principais aí, no caso, né? Pro rosto. Eu só lembrei dos meus produtos faciais skincare, essa base, que eu ia fazer, resenhar ela e o lápis, que tá junto com o de sobrancelha e tal, pra fazer sobrancelha e tal. Essas crenças, assim, eu consegui lembrar, mas as outras coisas eu não lembrei. O protetor solar também eu não esqueço. Mas enfim, gente, é isso. Eu achei muito bacana eles lançarem essa base, porém, eu acho assim, que deixou muito a desejar nos tons. Ah, então, como eu tava falando, agora que eu fui ver no site, só tem, não tem, tem. Eu não sei se é porque tá em falta, só tem duas cores, só a clara e a média. A escura, que seria pra pele negra, não tem mais. Não sei se não tá disponível, se já acabou lá no estoque, não sei. Só tem dois tons agora pra escolher quem quiser comprar no site ou quem for consultora da marca Dorata e fazer pedido. No catálogo só tem dois tons só. Só, parece que não me engano, é médio e a clara. Tom escuro não tem. Então, assim, eu acho que tem que ressaltar muito isso aí, né, eles têm que prestar muita atenção e, né, melhorar um pouquinho aí. Mas os produtos deles são ótimos. Os produtos da Dorata são ótimos. Todos, né, faciais, batons, enfim, né, linha de cabelo, linha de pele. Os géis, né, nossa, são maravilhosos, né. Só tem que ressaltar aí algumas coisinhas, né. Mas só na parte aí de maquiagem que eles têm que melhorar um pouco em questão das cores, né, dos tons de pele de base e de corretivo. Que eu vi que também não tem muita opção. O pó também, o pó também não tem muita opção de escolher. Então, é bom dar uma ressaltada aí nisso aí, né, pra melhorar. Porque de, tirando o resto, né, tá maravilhoso. Por enquanto, não vi nem... Enfim, é tanto que, né, quem quiser fazer o cadraço é só entrar no site, né, fazer o cadraço lá no site pra ser vendedora da Dorata. Né, ou então pode procurar aí algum distribuidor também que consiga fazer o cadraço com o distribuidor. Então, essa linha aqui, ela é completa. Ela tem a base assim, tem o pó, tem a sombra, aquelas palestras de sombra. Tem o lápis, o delineador, tem também o blush, tem os batons. São maravilhosos os batons tintos, né. Efeito mate, só que são líquido, batom líquido tinta. Que não bora, não sai, quando a gente vai tomar uma água, beber alguma coisa, comer alguma coisa, não sai. Tem também até um perfume, né, na verdade é classificado como delparfum dessa marca, dessa linha Viva Luxo. Acho que, se não me engano, já tem dois delparfums que lançou um hidratante e foi lançamento recente aqui, por último desse aqui. E tem sabonete também dessa linha. Então, essa linha é maravilhosa. Só tem que melhorar no tom, no tom, né, de pele, pra maquiagem. Que eles têm que melhorar, mas de resto, eu super recomendo. Enfim, aí, então, eu não sei, né. Talvez nem vou ficar com essa base, nem passar pra frente, porque eu achei ela muito clara pra minha pele. Então, é complicado até pra mim ficar fazendo, divulgando o que seria, que seria uma que tá certa com a minha pele. Enfim. Então, gente, é isso aí, tá? Tô até gaguejando aqui, né, tô só falando, é, é... É, as nossas ficam um tempinho sem gravar vídeo, acho que já, já, até já, destrenei já, sei lá. Gente, mas é, é isso, viu? É, eu tenho também um outro produto, que é da mesma marca da Odorato. Eu vou, depois eu vou tá resenhando ele aqui, que eu achei ele também muito importante falar dele e mostrar pra vocês aqui, tá? Depois eu vou tá gravando um outro vídeo. Acho que o próximo vídeo vai ser desse, 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 de um outro produto da Odorato, viu, gente? Vocês vão gostar, vocês vão amar. Mas é aí, comente aí, deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa base, se vocês já conheciam essa base da Odorato, da Viva Luxo, base líquida, macho, ultra HD da Viva Luxo, Odorato. Coloque aí nos comentários se você já revende essa marca, o que você tá achando dessa marca, enfim. É, então, gente, se você não conhece, se vocês não forem inscritos, se inscreve aqui no canal, porque ajuda demais, tá? É, deixa aí o like, tá? Compartilha com mais pessoas, porque só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, né? Pode ajudar alguém, chegar aí e, né, recomendar ele pra mais pessoas. Então é importante demais, tá, gente? É se inscrever no canal, ativar o sininho em todos, curtir aí, deixar o like e compartilhar com mais pessoas, tá? Então tá, um abraço pra todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.